Pai Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de samba Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada, a boca resta ao peito, silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da puta Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de samba Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa, atordoado permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a boca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é essa palavra De muito gorda a boca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil, pai, abrir a porta Essa palavra pesa na garganta Esse pileque homérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados no centro da cidade Pai, afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça Pai, afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue